Senhora Aparecida Estou em seu altar Simbro fundador da Academia de Letras do Brasil de Barra Bonita, São Paulo e Igarassu do Tietê também, interior de São Paulo além de ser um grande jornalista também livro correspondente da Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande, São Paulo titular e atual presidente da Academia de Letras de Jaú também ele é autor de várias obras temos muita coisa boa para hoje à noite venha conosco Com vocês, o jornalista e poeta Edmilson Eufrázio Eu sou a apresentadora Cláudia Fonseca Eu sou Edmilson Eufrázio E eu sou a Maria de Araújo Nós também estamos no programa de votos de Nossa Senhora Edmilson, tudo bem com você? Tudo bem Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês Eu sou a Maria de Araújo, toda a produção de vocês nesse programa sensacional de votos O prazer é nosso Vamos declamar uma poesia, já que ele é um poeta né gente, como eu já falei para vocês, um jornalista né, e ele faz vários, tem vários livros né, que ele mesmo escreveu eu gostaria que ele declamasse em forma que ele mesmo fez Perfeitamente A poesia tem uma ligação com a alma, né, e o coração Então o poeta escreve com sua alma E uma das poesias que eu escrevi chama O Escolhido né, porque além de votos de Nossa Senhora nós também temos Deus Cristo no coração, né Sim Então ela chama O Escolhido Então ela diz Ah, minha intuição me faz pensar Que fui teu escolhido Que devo ser teu mensageiro E levar tua palavra por onde eu caminhar Ser teu servo, Senhor Te amar, ser teu obreiro Ensinar a meus irmãos a orar Tu és Cristo salvador Tu és Cristo libertador A minha luz me conduz Tu és meu Senhor Jesus 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 salvador A minha alma A ti, Senhor Quero entregar Aceita a minha oferenda Como um sacrifício Ser teu seguidor Pra mim é um privilégio Perdoa esse filho Que não soube As vezes te honrar Ajoelho na tua frente No teu altar E abra o meu coração E te deixe entrar Faça de mim, Senhor A sua vontade Quero ser o teu instrumento A tua verdade Cuida do meu coração Não me deixes cair de novo em tentação Eleva a minha alma Da mais plena humildade Eu quero ser o teu escolhido Que lindo Muito lindo Essa poesia é como se fosse uma oração As poesias quando a gente fala de Deus profundamente A gente eleva a alma ao sentimento A gente vai de encontro a esse Deus E quando a gente vai de encontro Parece meio que transforma E ao mesmo tempo Essa poesia vira uma oração As pessoas que acompanham as minhas poesias com o cara de Deus Elas dizem Você está fazendo uma oração Eu acho muito legal isso Porque vem da alma Vem do fundo Então é algo que... O poeta tem essa ligação com Deus Eu acho que a verdadeira poesia Ela surge dessa ligação espiritual Muita gente fala que é poeta Que é autor Que escreve e tal Mas cada um tem uma forma de ser Eu digo que a minha forma de escrever A minha forma de transmitir É essa ligação que eu tenho com Deus Eu acho que Deus me dá essa inspiração muito forte Então eu gosto muito Porque ao mesmo tempo a gente agradece Tudo que a gente recebe Todos os dias É um privilégio acordar pela manhã Olhar o sol Olhar as crianças andando pelas ruas Eu acho que a gente tem que ter essa gratidão com Deus Todos os dias Sempre, né Dona Maria? Agradecer sempre A vida toda E cada vez ele dá mais inspiração Mais força Se eu ver que cada vez Você está melhor, melhor Não é? Meu avô dizia que quanto mais você agradece Inclusive a própria Cristo dizia Quando eu estava na terra A gente tem que agradecer Até as coisas ruins que acontecem com a gente E meu avô dizia que as coisas ruins Que você agradece Ajuda a elevar seu espírito Para sua alma Você fica melhor Porque você está agradecendo Uma coisa que você tem que receber Mas a forma que você recebe Não deve ser uma forma de revolta Deve ser uma forma normal Que você tem mais um desafio na sua vida Então quando a gente enfrenta tudo que vem De uma maneira natural Sem reclamar As coisas acontecem naturalmente na vida da gente Agora vamos para o nosso breve intervalo Voltamos lá A Luísa está à frente de uma das maiores empresas varejistas do Brasil É cliente Algar Telecom há 16 anos Luísa, qual é o grande diferencial desse relacionamento? É que a Algar continua desenvolvendo toda a tecnologia Montando novas redes Se modernizando Mas ela não perde aquele jeito dela de atendimento É isso aí Não leve problema para casa A Algar Telecom tem soluções completas em TI e Telecom Com atendimento que você nunca viu Algar Telecom Sempre junto da sua empresa Voltamos ao nosso breve intervalo E aí, Timir Você fica a instabilidade Porque tem uma galera aí De cantores Que estão gravando suas poesias Sim, nós temos uma parceria aí pelo Brasil Com a Santos Sonho Aqui dessa Jaú E também tem alguns cantores Fora do Estadio de São Paulo Que também gravam minhas poesias Música e poesia Então essa união Que é uma harmonia muito forte E graças a Deus Nesse mercado novo A gente também está levando esse amor Essa espiritualidade Através da música E é muito legal E eu estou preparando uma música Uma música gospel Que vai ser um grande sucesso Que a gente está escrevendo E eu acredito que essa música gospel Que é uma música religiosa Que fala de Deus Acredito que vai marcar bastante Essa nova era do romantismo Que eu tenho trabalhado Que legal, bacana Qual que é a outra poesia que você lê? Bom, a gente sempre fala Essa aqui também é uma oração Fala de todo poderoso Desse Deus todo poderoso Que entra na nossa vida E transforma a gente E dá água a fulminha Então ela diz assim Todo poderoso do universo E ai meus passos Completai meu vazio Eu sou teu servo Pequenino, pecador Mas sou teu seguidor E por ti darei a minha vida E tudo mais que eu tenho em mim De mais valor Meu Senhor Em meu Em seu infinito amor Em tua bondade e misericórdia Tenha piedade de mim Meu Senhor Não permita que eu caia em tentação E seja covarde Sem pudor Meu Senhor Eu te entrego Meu coração Me abençoa E me encha de amor Todo poderoso Perdoe Esse filho que te adora E venera Ensina minha alma A ser humilde Ensina meu coração A perdoar A ti Senhor Entrego toda a glória E toda a honra Que há em mim Amém Uma oração Uma oração Bem feita E muita gente Precisa ouvir isso Porque Sai Sai de dentro Muita coisa Se ouvindo com fé E principalmente Ele que tem uma voz maravilhosa É gostoso de ouvir Eu acho que Esse contato com Deus Inclusive as minhas poesias Tem pessoas que recebem Que levam meus livros Em hospitais E eu tenho algumas passagens De pessoas que leram meus livros Quando estão em tratamento Em hospitais E conseguiram se recuperar E as obras Ajudaram muito Então tem uma passagem De uma amiga nossa Aqui na Sabejaú Que levou o livro Na bolsa Entrou no hospital E deixou o livro Ela foi Fizera aquela troca De visita No quarto E aí a moça E aí a moça saiu Ela deixou o livro E disse assim Lê esse livro aqui E depois a gente conversa A mulher foi lá Visitar a paciente Quando ela voltou A moça estava chorando Aí ela disse assim Mas por que você está chorando? Ela disse assim Que abriu meu livro No começo E no final Pegou uma poesia No começo Uma poesia No final E aí disse Que as duas poesias Ajudaram ela A valorizar mais A mãe Que estava doente Ia dar mais importância Para a mãe E aí ela falou assim Que aquela poesia Fortaleceu mais Ela naquele momento Que ela estava Então eu acho Que essas coisas Que enchem a aula Nossa De nós poetas Quando a gente pode Completar alguma coisa No ser humano Levar essa esperança As poesias Que a gente escreve Nós temos que levar Esperança Para as pessoas Amor Esperança Esperança Então esse tipo De poesia Que Que enriquece E traz a paz Para aqueles Que estão mais precisando Eu acho que o papel Do poeta é esse É o que eu tento fazer Muito bacana Muito linda Vamos para o nosso Belo intervalo Voltamos já A Luísa está à frente De uma das maiores Empresas varejistas Do Brasil É cliente Algar Telecom Há 16 anos Luísa Qual é o grande Diferencial Desse relacionamento É que a Algar Continua desenvolvendo Toda a tecnologia Montando novas redes Se modernizando Mas ela não perde Aquele jeito dela De atendimento É isso aí Não leve problema Para casa Algar Telecom Tem soluções Completas em TI E Telecom Com atendimento Que você nunca viu Algar Telecom Sempre junto Da sua empresa Nós temos uma música Inclusive está nesse livro Aqui Lágrimas de poeta Esse livro Eu queria até Presentear a vocês Aqui Do programa The Box É um livro Tudo que está aqui Ele representa Aquilo que foi mesmo Essa obra Muitas lágrimas Quando eu escrevi Essa obra Eu tive Um momento De muitas inspirações E cada lágrima Derramada Eu coloquei Nesta obra No início da minha carreira São 10 anos De trabalho Nesta obra Por isso que tem Algumas lágrimas Aqui E tem uma música Ela chama Repém de mim Então vamos assistir O clipe da cantora Célia Zayn É fim de mim Você me seduz Eu me entrego Quando fecho os olhos E vejo Que esse amor É Fundacia É Assumo É loucura É desejo Sinto saudade Que não vai embora É Assumo É loucura É desejo Sinto saudade Que não vai embora É impossível Não pensar em ti E esse amor Você não importa Você não importa O que eu sinto Agora E a solidão Que me machuca Que me devora Minha vida Minha vida sem você Não tem estrada Eu me desprezo É impossível É impossível O que eu sinto Que não vai embora Eu me desprezo Que me desprezo Que me desprezo Que me desprezo Agora É impossível Que me desprezo Que me desprezo Que me desprezo Que me desprezo O que eu sinto É impossível Que me desprezo 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 Edmilson Que me desprezo Que me desprezo Edmilson Me fala sobre as suas redes sociais Onde a gente pode Encontrar você Perfeitamente Nós temos hoje Minhas obras Estão sendo vendidas Tanto nas livrarias Na região Aqui em Jaú Principalmente E como também Pode ser encontrada Na rede social E é só colocar Edmilson Eufrazio E-D-I Não é mudo Você não põe lá Poeta Edmilson Eufrazio Vai aparecer lá No meu Instagram Vai aparecer no meu Facebook Vai aparecer tudo Que a gente tem Temos até no Youtube Temos até Poesia gravada Poesia gravada Que as pessoas Podem ouvir Na sua cama No seu sofá À noite Numa hora que está Precisando de um pouco De paz E ouve as músicas As poesias Que eu gravo No meu Youtube E você pode sintonizar E tem as canções Que são românticas Que fala também De muito amor E as pessoas vão Então lá no Youtube Tem tudo Tem poesia Tem interpretações Tem poemas Tem frases Tem entrevistas Tem toda a história Do Edmilson Frasco Que bacana Eu fiquei sabendo também Que você é apresentador Que você apresenta um programa Qual o programa que é Edmilson? Nós temos um programa chamado Comunicação Inteligente Um programa em que a gente Tem entretenimento Música Poesia Literatura Nós temos Opinião Enfim Agenda da região Notícias É um programa Bem diversificado Que a gente está fazendo Aqui na cidade de Jaú Através da TV Jaú Através da TV Jaú Nessa parceria Com os TAM Produções E o contato Que a gente vai deixar aqui Para quem quiser participar Do programa também É o WhatsApp O 14 99604 3131 99604 3131 Ou se não É só colocar Chamar lá o Edmilson Frasco Edmilson Frasco Arroba UOL.com.br Mandar seu e-mail Estamos à disposição Hoje vai até muito fácil achar a gente Entrou na rede social Temos tantos Temos toda a rede social O que eu falo assim Agora Eu acho que ficou bem melhor Porque é mais fácil para encontrar É mais fácil Antigamente ainda mais Tinha mais dificuldade E tal É eu tenho visto a Dona Maria Curtindo as minhas coisas Para conhecer você E todas É eu fico muito feliz Quando a senhora Deixa os seus erogios Quem não gosta dos erogios E ainda mais da senhora Que enche o ego da gente Não Porque também merece Eu vejo E sei que o Senhor merece Então tá lá Essa última poesia Que eu escrevi agora Eu acho que vai ser Depois da primeira poesia Que chama Funeral Que eu escrevi A poesia Com o nome muito forte Mas eu escrevi agora recente Uma poesia chamada Meus Unidos Culpado ou Inocente E nessa poesia Eu conto uma história Essa conversa com Deus E aí no final Eu pergunto E agora Sou culpado ou Inocente Que Deus vai fazer Qual que é o julgamento Que eu conto Sim Eu acredito que essa poesia Vai ser um diferencial Nessa minha carreira Nessa nova etapa Que nós estamos vivendo hoje Que bacana Você pode ler mais uma pra gente? Sim Inclusive né Essa poesia Ela fala da existência de Deus Acredite Deus existe Então Também é uma forma de uma oração Que vai tocar muito O coração das pessoas Então ela diz Senhor Sei Que andei distante de ti Quando muito precisei Guiou os meus passos Todo poderoso Encontrei-me hoje Sou teu servo Teu servidor Senhor Tu sabe As vezes que errei Sem medir as consequências Entreguei-me as coisas do mundo Depois Sofri Na solidão Foi quando percebi Que te faltava em mim Senhor O tempo passou Eu estou aqui Na tua presença De joelhos Pedindo o teu perdão Sei que não sou merecedor Por tantas vezes Que te esqueci Mas te trouxe o que tenho de mais precioso em mim O meu coração Na estrada da vida Eu aprendi Que nada faz mais sentido sem ti Que para ser feliz Basta te sentir Senhor Senhor Faça de mim O que bem quiser Tu és o Criador O meu Pai Tu tens O meu corpo A minha alma Tu tens O meu corpo A minha alma Tu és a minha salvação Dê-me a ti Senhor Vai ser triunfal Virão novos caminhos Acredite Deus existe Eu só descobri Quando me perdi Hoje Eu não sou mais triste Porque voltei a ser Teu servo Senhor Because Itinha Então Eu tenho um A minha alma Eu sei que Eu sou mais Eu sou mais Eu sei que Nós Eu sou mais Eu com f1 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto